Karma, 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 que a gente ainda vai falar muito de karma. Senta que lá vem a história. Bem-vindos a mais um curso pessoal. Namaste. Karma, nesta vida, num momento, aonde as condições estão favoráveis para aquele karma frutificar. Então, os astros, eles representam o seu karma estocado. E você encarna em determinado momento, em determinado lugar, justamente para que todo o karma que você tem possa se manifestar. No sentido do pará. Então, se você nasceu com, eventualmente, um ascendente num signo móvel, isso vai significar que você, no geral, vai acreditar que na tua vida você consegue mudar um pouco o resultado das coisas. Saúde. Se você sai e nasce com o teu ascendente num signo fixo, você pode, muitas vezes, dizer assim, aquele saco que você vai conseguir mudar, mas, muitas vezes, você não vai conseguir mudar. E, se você nasce com o ascendente num signo instável, dual, muitas vezes, você vai conseguir mudar, muitas vezes, você não vai conseguir mudar. Isso faz porque existam tantas filosofias diferentes. Quantas filosofias existem? Doze. E são essas duas combinações entre os três tipos de karma e os quatro tipos de elementos. São três tipos de karma. Drida, drida. Drida, drida. Ok? Quantos elementos são? Fogo, terra, vento e água. Só um exemplo, para você poder fazer a tua pergunta melhor. Qual é a diferença do karma, drida, no elemento de fogo, para um elemento de terra, para um elemento de vento, para um elemento de água? Porque, se a gente aprender, pelo menos, um deles, a gente, depois, consegue extrapolar, tá? Então, no elemento de fogo, o karma, drida, o que é fogo? É a noção de que você tem que fazer uma ação. Ok? Então, você tem que fazer ação, fogo, mas, drida, vai dar leão. O que isso significa? No caso do leão, ele, muitas vezes, vai sentir que ele tem que fazer ação, mas, o resultado, muitas vezes, não vai conseguir mudar o que é. No ares, ele sente que ele vai ter que fazer ação e, muitas vezes, vai conseguir mudar o resultado. E, no sagitário, varia. Então, o princípio é o do fogo. Eu tenho que fazer ação. O quanto esse resultado vai dar um resultado de mudança ou não, vai depender do karma que está ali. Se é, no caso do fogo, a drida, 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 drida. Ok? O elemento de terra, qual é o princípio? Estruturar e organizar a matéria. Ok? Então, no caso do elemento terra, qual é o primeiro? É touro. A pessoa que tem um elemento touro no ascendente, por exemplo, ele vai conseguir fazer com coisas que fiquem eternamente existindo. Por exemplo, umas pirâmides. Mas, muitas vezes, não vai conseguir mudar algumas coisas na vida dele. Por exemplo, um farol da gente. Só para dar um exemplo da coisa. Entende? Então, por exemplo, o karma, que é fixo. No signo de terra, ele é a combinação mais fixa que existe. Isso pode gerar durabilidade, uma pirâmide. Mas isso não quer dizer que para as coisas práticas no dia a dia dele, ele ia conseguir mudar. Entende? O que é um drida no elemento terra? O elemento terra, em si, é uma coisa fixa. Certo? O drida no elemento terra é como se você tivesse um terremoto. É quando a terra se mexe. Ou seja, é quando as estruturas vão ser mexidas. Quem é o drida nisso? É o capricórnio. Então, o capricórnio é quem consegue mexer as estruturas. Porque ele pega a estrutura e é como se fosse um terremoto. Ele chacoalha. Ok? Por isso que os capricornianos são os maiores realizadores de todos. Porque eles pegam a terra e mexem. Pô, mexer a terra não é nada fácil. Ok? Câncer. Que é drida a drida dentro do elemento de terra. Uma hora mexe, outra hora não mexe. Que é a agricultura, por exemplo. A agricultura, uma hora você mexe, outra hora é o negócio de descanso. Uma hora você mexe, outra hora você descanse. O câncer é o quê? Não, câncer não. Virgem. Cânia. Ah, cânia. Cânia. Ok? Mas assim, fica meio que o oposto. Porque esse, o rei, ele é fixo. Ele não muda o destino, né? Isso. Tá. Mas o leão, no caso do leão, ele não muda o destino. Ele é um rei natural. Ele é luz, transformação, rei? Então, ele é luz, transformação com um princípio. Ele é um rei, por exemplo. Ele é um rei que não vai ser destronado. Se você tiver, por exemplo, uma pessoa que é um regente, que é do elemento fogo. Lembra que eu falei que o fogo comanda? Se você tem uma pessoa que tem, por exemplo, o ascendente em Ares, ele assume a presidência de um lugar, mas depois ele perde. Entende? Agora, porque o carmo é móvel, ele é estável, ele não se sustenta muito. Então, nem sempre ser um carmo estável é ruim. E ser um carmo estável é bom. Depende pra quê? Entende? Então, por exemplo, se você quer fazer um casamento que dure muito tempo, é melhor você ter um signo, riddali, que vai ficar com aquilo que fica estável. Entendeu? Essa é a questão. Eu, por exemplo, sou um fogo. A Ares, minha esposa é Capricórnio. Ele é terra. E nós vamos certo por causa disso. Eu sou mais movimentada e ele é mais centrado. É, mas vocês conseguem se comunicar pelo atributo do móvel, no atributo do móvel do carmo. Vamos se mexer. Vamos se mexer. As pessoas que têm o carmo, a dureda, muito forte no mapa, elas acreditam que é melhor seguir a ordem do mundo. Ok? Dureda significa que tem ordem no mundo. Quais são os signos de dureda? Touro, leão, escorpião e aquário. Fora o escorpião, todos eles, é fácil você ver que essas pessoas meio que concordam com a ordem do mundo, em algum sentido, de que tem uma ordem cósmica. O escorpião, assim, no meio, fora do barato. Ele é muito rebelde. Escorpião. É um signo muito de transformação. Mas a ideia é que, quando a gente tem o carmo muito a dureda, a gente sempre vai acreditar que a sua força de vontade vai vencer o mundo. Você é um self-made man. Entende? Você é uma pessoa que vai falar, a minha ação no mundo, ela é maior do que o mundo. Aí o cara vai e fala, e isso acontece. Não é porque o mundo todo funciona assim. É porque aquele carmo que ele está precisando vivenciar, vai nesse sentido. Ok? E as pessoas dureda a dureda, em um certo grau, são as que têm mais dificuldade de ter uma opinião formada sobre o assunto, porque a amostra na vida deles é mais instável. Eles acreditam que, quando eles se dedicam muito ao assunto, eles são capazes de mudar o que precisam. Na vida, você não é só tudo de mão beijada e nem tudo impossível. Você tem que se dedicar. São pessoas que falam, você tem que se dedicar. Você tem que se dedicar. Você tem que se dedicar. Não tem esse grupo de pessoas? Esse grupo de pessoas está ou em gêmeos, ou em virgem, ou em sagitário brigado, ou peixe. Ok? E a ideia é mostrar por que todas essas versões de existência convivem. Porque tem carmo de vários tipos. E a gente, no nosso mapa, em algum sentido, tem todos eles. Só que a gente tem muito mais de um do que de outros. Certo? E o nosso mapa natal representa muito quais são os mapas que a gente encarnou nessa vida meio que sem, digamos, direito a escapar. O que que eu quero dizer é isso? Ele vai bater na tua porta. No momento onde ele tiver que frutificar. Ok? Então, carmo tem carmo, então tem que frutificar. Depende. Se você é praticante de yoga, entre aspas, a astrologia perde o valor. A astrologia perde o valor. Por quê? Porque a astrologia é o conhecimento do carmo. E o yoga é o processo de transcendência do carmo. Ok? Ela é diferente. A astrologia é o processo de conhecimento do carmo. De outros. Ok? Yoga é o processo de transcendência do carmo. No sentido de que você olha o carmo chegando, você está centrado e você fala o seguinte. Esse carmo não é exatamente eu. É um processo carmo que está reverberando no meu arrancado, no meu buda, no meu manos, etc. Mas eu consigo perceber que ele não sou eu exatamente. Um eu é o divino. Então, nesse momento que o carmo, de alguma forma, tenta te sequestrar. Como você está no modo stealth, assim, invisível. Ou seja, invisível é o seu próprio carmo. O carmo, ele passa, mas ele não consegue pegar você, que é o processo de identificação. Então, o objetivo do yoga é ir para dentro de outros. No sentido de, tipo, o carmo. Não importa qual é o carmo do passado. Desde que eu esteja centrado no meditão, nenhum carmo vai ser capaz de me alcançar. Que é mais ou menos o que o Buda fez. Vocês sabem a história do Buda meditando? Basicamente, em um determinado momento na vida dele, ele, digamos, tinha nascido como um príncipe, onde tinha tudo, tudo, tudo. Saiu dali, passou uns perrengues, passou fome, não sei o que, quase morreu, etc. Ele falou, agora eu vou meditar. E aí, no momento que ele meditou, todos os carmas começaram a ser acelerados do processo dele. Ele foi limpando tudo, 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 todos os tipos de medos, receios, angústias, etc. Ele foi botando, acelera, 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 acelera. Quando acabou, ele falou, não tem mais nada aqui. Estou iluminado. O que significa estou iluminado? Eu já não sou mais movido pelos meus carmas. Eu sei que eu continuo comendo. Eu sei que eu continuo fazendo xixi. Eu sei que eu continuo andando. Mas isso não é mais carmo no sentido kármico da coisa. Ok? Eu despertei a minha faculdade de Budi para Buda. Eu me tornei um Budi ambulante. Eu me tornei iluminado. O que isso significa? Eu observo todos os processos kármicos apenas como processos kármicos. Nenhum deles mais é capaz de tocar a minha essência divina. Ok? Isso é o Yoga. Nesse sentido, Buda foi um grande Yoga. Ok? Por mais que ele tenha feito uma filosofia diferente do Hinduismo, isso não tem menor importância. Jesus foi um grande Yoga. Ao longo da história, tem vários Yogas que ele fala. Você é maior do que essa manifestação material. Tem algo além de você. Só que, para você chegar lá, você precisa praticar. Não é só de te contar e você... Ah, tá. E tem que ir. Pronto. Acabou. Certo? Certo? O nosso objetivo com o Yoga não é ter medo do karma. É chamar ele mais para perto. Acelerar o processo. Enfrentar não é uma palavra muito boa, porque isso já implica uma relação antagônica. Você já está, digamos assim, meio que brigando com ele. Se você enfrenta algo, você, de alguma forma, tem uma possível conotação de brigo. O que eu estou querendo dizer é que você está, digamos, acelerando o processo de desidentificação. A palavra que é usada frequentemente é queimando as sementes kármicas que estão, digamos, esperando o tempo de desabrochar. E você está indo no armário, falando, sai daí. Sai daí, porque eu estou com pressa. Aí, no momento que todas elas saíram, aí vocês param de ter pressa. Então, por isso que eu sofro de ansiedade. Por quê? Porque eles veem, veem, veem. A hora que eles veem, eu vou... Aí, o próximo, passa, o próximo, passa, o próximo, não vou... Então, mas aí, na hora que ele vem, você passa para o próximo, ele volta para o final da fila maior. Entende? Então, a ideia do yoga é assim. Na medida em que você pode se colocar diante desses processos kármicos, com clareza, com presença, com discernimento, eles nunca vão conseguir de encostar, porque o divino está além disso. Agora, digamos, voltando para a parte da mãe. O divino ainda está além para esses caminhos. A gente tem três quartos lá boiando no infinito, no sem tempo, que não está nem aí. Na medida em que a gente volta a nossa consciência, a nossa vivência para esse estado de absoluto, a nossa capacidade de identificação com o transitório diminui muito. E isso se dá através da prática. Isso não se dá através do puro e simplesmente conhecimento da filosofia. Conhecimento da filosofia, tipo, acendeu a lanterna, a fechadura está ali. É para lá que você tem que gerar a chave. Mas só pelo fato de você acender a lanterna, não quer dizer que a porta já abriu no portão automático e você já saiu dali. Entende? A gente precisa, dentro da psicologia védia, assumir um papel de responsabilidade em relação ao nosso carmo constantemente. seja agora com o que está passando na tua cabeça, seja dois minutos atrás com o que passou na tua cabeça, seja há três minutos na frente que vai passar na tua cabeça. Ok? E por fim, para a gente deixar esse porte. O carma, ele pode ser, digamos assim, empreendido em três linhas. No nível da ação física, no nível da ação mental e no nível da ação espiritual. Ele pode ser empreendido. Isso é empreendido. Então, por exemplo, se você tem uma linhagem kármica na tua família, etc. Isso não está exatamente só em você, isso está em uma linhagem comum de carmas. Isso muitas vezes precisa ser, digamos assim, purificado, tratado, cuidado, através de terapias espirituais. Que pode ser, por exemplo, você fazer uma peregrina certa. Entende? Mas a gente basicamente recria a carma de uma maneira mais pragmática com as nossas ações, com os nossos pensamentos e com a nossa fala. Ok? Sentimentos e pensamentos estão dentro do âmbito mental. Ok? O âmbito físico, o âmbito mental e o âmbito verbalizado. O verbo é a forma de expressão do divino. Tanto no catolicismo fez Fiat Lutz, como no hinduísmo fez Ong. A expressão verbal é a expressão do divino para a matéria. Quando o divino está saindo do estado manifesto, indo para o estado manifesto, a primeira expressão que existe é a sonora. Ok? Então a gente, com a palavra, se transforma em Deus. No sentido de que a manifestação da energia cósmica do termo mais consciência plena, pura, se vem através da expressão verbal, expressão vocal. Ok? Por isso que mantra é tão importante dentro da cultura verde. Porque mantra é a forma de você atuar num nível muito sutil, mais sutil de todos. Ok? No outro nível, a meditação atua bastante, que é no nível mental. No outro nível mais físico é das suas ações. Mas a gente, na cultura verde, que a gente cuida dos carmas, tem esses três níveis. Que é o nível da ação, o nível do pensamento, a emoção e no nível da fala. Ok? E com isso, a gente procura se associar com pessoas, com situações e com alimentações dos sentidos adequados. A primeira coisa que a gente faz como praticante de, digamos assim, psicoterapia verde, é cuidar da nossa alimentação. Dos sentidos como um todo, novela está incluído. Cuidar das nossas associações com pessoas ao nosso redor. E cuidar da nossa associação com ambientes ao nosso redor. Porque todos eles acumulam, de alguma forma, energia mental e carne. Ok? Cuidar da nossa alimentação, cuidar da associação com pessoas. E com ambientes. E o grande detergente nesse processo todo, é ou comer comida divina, praxada. Ou se associar com pessoas divinas, santos. Ou se associar com lugares divinos, tantos. Então, a cultura médica entende que esses três elementos são muito importantes pra você acelerar o processo de limpeza carna. Por isso que o yogi cuida muito da comida que come, dos imputos sensoriais que tem na mente dele. O yogi cuida muito com quem se associa. E o yogi cuida muito com o lugar onde passa. Mas isso aí não causaria uma exclusão de pessoas? O yogi mantém a menor a presença. Então, a psicologia verde, ela não é necessariamente, num nível mais radical, uma coisa que você precisa apresentar pra todo mundo. Porque a psicologia verde, ela não tá aqui pra te deixar feliz. A psicologia verde, ela não tá aqui pra te deixar vivendo confortável e tranquilo nesse mundo. A psicologia verde, ela tá aqui pra acelerar o teu processo de carna. E gerar yoga no sentido, assim, de união, né, libertação, moksha. Então, a psicologia verde, ela não é uma psicologia pra tua mente. A psicologia verde, ela não é uma psicologia pra tua alma. Por mais que a gente já tenha falado que psiqui, se relaciona com a palavra alma. Ok? Ainda que, pra isso, a gente precisa cuidar da tua mente. Mas o objetivo da psicologia verde, porque não é você ser uma pessoa com sanidade mental. Não é pra ter uma sanidade mental? É pra ir além da sanidade mental. É pra ir pra sanidade carna. Sanidade carna, que significa queimar. Digamos, a torta é direito. Mas isso exclui, um pouco. Um pouco, eu te diria que é de setação generosa. Fazer um yoga no sentido mais... Eu não entendo quem fala, nossa, esse mundo não é pra mim. Não é pra mim, eu só tô me preparando. Eu tenho muito carna pra queimar. Tenho muito que meditar, tenho muito que fazer mando, tenho muito que não sei o que. Meu objetivo aqui é terminar meu estoque carna. Mas, gente, e como é que fica a situação de se limpar carnicamente? E as atividades não mudando, trabalho, viver e tudo mais. Cursos Ayurveda arroba de e-mail ponto com. Entre em contato para marcar a sua palestra, curso e evento. Namastê.